Oi pessoal, mais um vídeo do canal, tudo pra você, tô aqui na correria, acabei de chegar, tô aqui finalizando meu café, hoje eu fui resolver algumas coisas, tem bastante coisinha aqui pra mim poder guardar, tamo na saga da pintura da sala, organizando, mês que vem vamos organizar também a cozinha, pintar a cozinha, pintar aqui fora, a gente já vai ver a cor, vamos organizar tudo aqui as coisas, que até o final do ano tem que estar tudo arrumadinho, conforme Deus nos dá oportunidade e tem que trabalhar muito, tá bom? E aí eu fui lá nas Pernambucanas, ó, eu fui lá pagar a minha fatura e eu aproveitei e comprei um produto aqui que eu tava querendo faz tempo, e aí eu comprei a vista porque tava baratinho, gente, deixa eu falar pra vocês, não sei se vocês é assim, quando você está reformando, fazendo alguma coisa aí na casa, uma modificação na casa, não sei se vem aquele estralo, aquela ideia na cabeça, sabe? Então quando tava organizando aqui o piso, né, reformando, e a gente teve a ideia de fazer, né, de fazer alinhar tudo aqui pra deixar como banco, né? Só que aí a gente ainda não teve a oportunidade de fazer, e aí eu tive uma ideia, isso daqui não vai ficar aqui, esse balde, essas plantas também não vai, porque vai ficar como se fosse, ó, daqui, ó, tá vendo? Daqui pra cá vai ficar como banco, e dali onde tá aquela planta, até onde finaliza aqui, ó, opa, finaliza aqui, ó, vai ser banco pra gente sentar, sabe? Então, eu falei assim, ah, eu queria colocar umas almofadas, eu até ia mandar minha costureira top aqui fazer, mas aí eu vi aqui umas almofadas que cabem ali, né? Então, eu acho que eu iria precisar de umas cinco, só que não tinha mais, tinha acabado, porque tava em promoção. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou limpar tudo aqui, vou tirar essa madeira daqui que eu pedi pro meu esposo tirar, vou aproveitar que minha filhota tá aqui comigo, aí a gente vai organizar aqui, porque eu vou lavar, porque depois a gente, a gente, pra fazer a pintura aqui, obra a gente só que tava fazendo, quebrando algumas coisas aqui atrás também, meu esposo tava arrumando, então juntou poeira, então eu vou lavar tudo, né? E vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que foi que eu comprei. Peraí. Ó, pessoal, eu tirei tudo daqui, ó, tá vendo? E aí, eu vou lavar, já varri tudo aqui, e vou jogar uma água aqui, que sobrou do, da água aqui do tanquinho, pra tirar, ó, o grosso, sabe? Ó, vou deixar tudo limpinho, e aí eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar o que eu comprei lá nas pernambucanas. Gente, tem bastante novidade das pernambucanas, achei, é, bastante promoção de cortina, tapete, tinha bastante pessoas comprando lá tapete, tapete, é, eu preciso de um tapete pra minha sala também, só que o tapete que eu, que eu quero, é, fora do meu, fora do meu status, tá bom? Mas a gente vai comprar um, um que, que se iguala ao, que a gente pode, tá bom? E é isso aí, sofá, terça-feira tá chegando, e tamo junto, ó, tem bastante vídeo aí, que vai chegar aí pra vocês aí, tá bom? Bora! Aqui na, na sala da pintura, vamos, vamos rejuntar aqui o, o piso, a gente tirou os rejuntes antigos, eu e minha filha, e meu esposo vai rejuntar, e é mesmo, ó, acabei esquecendo, eu ainda tenho que ir atrás do rejunte, hoje ou amanhã, porque amanhã ele tem orçamento pra fazer na parte da manhã, então quando ele chegar, o rejunte tem que tá aqui, quando eu for buscar pão, eu, eu já trago o rejunte, vou passar aqui no material de construção grande que tem perto, e aí, ó, vou lavar tudo aqui, depois eu só vou mostrar como é que vai ficar, e vamos ver se vai ficar legal, igual eu imaginei, né, ó, então aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Aqui ficou como, é, banco, né, aquela planta não vai ficar mais aqui, vai ficar tudo bem, tudo arrumadinho, e aqui eu vou colocar essas almofadas que eu comprei, eu medi tudo certinho, e eu acho que três vai caber aqui, e aqui na minha cabeçó, hein, na minha cabecinha, é, iria caber dois, mas aí qualquer coisa eu, eu vou ver o que que eu vou fazer, não tinha mais, eu ia pegar cinco, peguei só três, porque não tinha, tinha cores diferentes, mas, vamos ver como é que vai ficar, vamos ver se vai ficar legal, né, eu espero. Ó, pessoal, já deixei tudo limpinho aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, vou tirar esse pano daqui, é que a minha filha tá passando o pano lá dentro, então, a gente colocou esse pano aqui, aqui, que a gente tá mexendo com, com rejunte, e aí, ó, ficou assim, ó, eu coloquei essas duas plantinhas aqui, ó, porque, como aqui, né, não vai, então, eu coloquei, agora eu vou colocar as almofadas aqui, só que, eu e minha filha aqui tava conversando, essas almofadas, né, eu tenho, eu tenho uma gata, né, então, gato, né, gato, né, gosta de lugares fofinhos, né, então, o que que é, é, ela deu risada, é, essa daqui é um, é um banquete, um banquete para Ariel, né, a minha outra gatinha aqui faleceu, que morreu, que morreu, é, ia amar isso aqui, né, então, não tem como deixar, aí eu tô vendo aqui como é que eu vou fazer, meu Deus do céu, ó, eu comprei na cor cinza, tinha uma cor, é, tinha a cor, como é que é, beige, bem clarinho, never, nunca, né, e preto, preto puxa muito pelo, né, então, é, eu paguei, ó, ó, eu não sei, ó, eu paguei R$19,90, e aqui tá especificando, se vocês quiserem procurar lá nas pernambucanas, se tiver precisando, tá assim, ó, vamos ver aqui, almofada, tunfo, corda, almofada, tunfo, corda, R$19,90, e tava em promoção, porque a última vez que eu fui, tava R$39, quase R$40, não sei se era R$45 ou R$39,90, então, meu filho, eu vi na promoção, falei, é esse aqui que eu preciso mesmo, deixa eu pegar um pano limpo ali, peraí, pessoal, ó, eu peguei um pano aqui, eu lavei tudo aqui, né, lavei, joguei bastante água com detergente, e aí, ó, vou passar esse pano aqui, ó, pra que não tenha nenhum resquício de água, né, às vezes fica, e vamos ver, aí eu vou colocar só no final de semana, quando a gente tiver aqui, e a gente tiver olho, de olho na, na Ariel, entendeu, porque ela vai querer deitar aqui, então, é, quem tem bichinho de estimação é assim mesmo, Rú, pega a tesoura aí pra mãe, fazendo um favor, então, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, como é que é, pra vocês verem, ó, ela vem com esses negocinho aqui, ó, eu não achei muito legal isso não, mas eu acho que isso daqui é um enfeite, sabe, não sei como é que é, depois eu vou colocar ali, o avião, é legal, não gostou? Não, eu achei, sei lá, então, é isso, ó, paguei R$19,90, então, eu paguei R$60,00, R$59,00 e alguma coisinha, ó, então, eu vou tirar aqui, aí, aí, Rú, o que eu tava pensando, ó, o que que eu vou fazer, ó, vou deixar assim, ó, quer ver? Ó, vamos lá, peraí, deixa eu colocar ali, pra ver como é que vai ficar, eu tava querendo amarrar um, pega os outros lá, tira lá pra mim, com a tesoura, ó, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui assim, ó, pra poder sentar, porque aqui é muito gelado, é, né, não é confortável, pega os outros, vai me dando lá pra mim. E o seu etiqueta, quer que corte? Depois eu vou tirar, só quero ver como é que vai ficar aqui, entendeu? Ixi, Rú, tinha que ser mais, devia ter pegado os outros lá, acho que eu vou lá buscar mais uma, olha lá, peraí daqui, vai, coloca, será que cabe mais um? Não cabe, né? Não, tem que ser três mesmo, mãe, tá bom. É três, né? Só deixa, é. Deixa eu ver, vai, peraí. Deixa isso centralizado, tá vendo, ó? Ah, ou se não, ou se não, com espaço, com espaço. É, porque às vezes uma pessoa mais fofinha, tem que deixar um espaço. Ah, tá. Você é tipo? Ah, tá. Chega alguém mais fofinha, que só tem os fofinhos aqui, né? Então, ó, aí ficou assim, ó, mas o legal, é, ficou legal, né? Aí, o que que eu vou fazer? Olha só, eu vou amarrar um no outro, ó, o que que você acha, pra não ficar, é, não ficar solto, entendeu? Sei lá, se isso aqui, é, foi isso que quando a gente foi fazer isso daqui, a gente imaginou isso, entendeu? Mas a minha ideia aqui na minha cuca era, será que cabe mais um, Rú? Eu acho que cabe mais um, hein, Rú? Vamos ver, peraí. Qualquer coisa eu corro lá na, amanhã, eu tenho que ir lá no, no shopping, é, e aí eu, eu pego mais um, deixa eu ver, deixa eu ver se cabe. Bom, aqui, quatro, três, aqui deu, e vamos colocar aqui mais um, deixa eu ver. Passou, ó, tá vendo? Passou, não vai ficar legal. Agora, deixa eu ver ali, peraí, vamos ver ali, se fosse colocar ali, vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver aqui, deixa eu passar aqui um paninho também, eu acho que aqui cabe duas. Vamos ver. Vamos pegar essas duas aqui, vamos colocar ali pra ver. Ai, vai ficar também, aqui, ó. Ó, aqui já ficou legal, ó, vem ver. Peraí, peraí. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó, aqui ficou legal, Rú, ó. Tá vendo? Aqui já ficou legal, ó. Ó, entendeu? Aqui já ficou legal. Eu vou ver se eu acho, é, eu vou ver se eu acho mais duas. Eu devia ter pegado aquelas outras duas que tava lá. Pra quê? Pra colocar ali. Pra colocar ali, fica três e duas aqui. Entendeu? Fica essas duas aqui, entendeu? E três ali. E três ali, entendeu? Então, as duas aqui, ó, ficou legal, ó. Aí eu tiro esse, é, eu tiro esse vaso daqui, deixo só um, deixo só um, tiro esse vaso aqui, ó, pra não enroscar e não cair no chão. Né? O que que você acha? Legal, né? Então é isso. Então, pessoal, ó, eu vou deixar a medida certinha aí, ó, da, da largura deles, tá? Pra vocês. Se você estiver precisando de algo parecido, vocês vão lá nas pernambucanas, porque o rapaz, o vendedor, falou pra mim que tinha em todas as lojas. Só as cores que não era, vamos supor, se precisasse de muita cor, entendeu? Não tinha. Ele foi ver no estoque pra mim e não tinha. Ah, não, não tinha cinco. Tinha só quatro cinza, assim. Eu vou, amanhã eu vou no shopping e eu vejo lá se tem. Aí eu pego mais duas, tá bom? Então é essa dica que eu vim dar pra vocês. E aí, depois que eu finalizar, se der tudo certo aqui, eu mostro pra vocês aí no, no meu Instagram. Eu tiro foto e coloco. Aí o que que eu vou fazer, ó? Deixa eu mostrar aqui rapidinho, vamos ver se vai ficar legal. Pera aí. Vou deixar meu Instagram aí pra vocês, que eu sempre tô colocando, é, vídeos, vídeos curtos lá e fotos também, tá? Quando sai algum vídeo novo, eu coloco lá no Instagram e coloco, coloco aí no YouTube. É, comunidade, tá? E agora eu tô mais sossegada em casa e, ó, eu vou fazer assim, ó. Vamos ver aqui como que eu vou fazer. Vou amarrar assim, vamos ver se vai dar certo. Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Aí eu faço assim, ó. Tá vendo? Ó, Rô. Eu deixo assim unida, ó, um pouquinho separada, pera aí. Pra, tipo, quando for levantar, não cair, entendeu? Hum. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Tudo tem jeito. Porque não é possível, né? Agora que eu comprei, vou ter que... Vou ter que usar. Ó, tá vendo? Mas aí, aí, depois eu vou tirar esses papelzinhos, essas etiquetas aí, eu vou tirar. Entendeu? Deixar tudo arrumadinho. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí une assim, ó, deixa só um pouquinho. Ó, tá vendo? Aí, Rô, deu certo? Deu. Deu, porque na hora aqui, ó, tá vendo? Ó, aí eu tiro essas etiquetas aqui depois, ó. Eu arranco isso daqui. E aí, ó, tá vendo? Dá pra gente sentar aqui. Ou alguém que chegar, senta aqui. Não fica assim, ó, muito... Esse daqui, ó, eu dou um jeitinho aqui. Ó. Ai, ficou uma gracinha. Gostei. Aí, dá uma escondidinha aqui. Vou tirar esses negocinhos aqui. Ficou legal, né? Olha só que legal, vem ver. Só que vai ter que tirar. A noite vai ter que tirar. Não, de dia, mãe. Nem de dia, mas se a gente tiver aqui... Não, e quando a gente tiver aqui fora também, filha. Mas bobeou. Bobeou. A Ariel tá em cima. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de dar um like. Compartilhar o vídeo. Eu sempre tô junto aqui com vocês dando dica. Beijos, tchau. Ficou legal, né, pessoal? Comenta aí.